É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é a toa que eu me joguei no Mandel Eu me joguei no Mandel Joguei no Mandel Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão Eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou fazer um show, eu vou fazer um show, eu vou fazer um show Eu não sei lá, eu vou fazer um show